Olá, turminha, tudo bem? Eu sou a professora Nayara, sou professora aqui da Rede Municipal de Itapevi e hoje vou apresentar para vocês algumas atividades que dá para fazer com a fase do Pré 1 e do Pré 2. Lembre-se, papai e mamãe, que as crianças pequenas sempre precisam da ajuda do adulto para realizar a confecção da atividade, tá bom? Então, preparem os materiais antes para depois sentar com a criança para fazer. Vamos lá para a primeira sugestão? A primeira sugestão que eu vou passar para vocês hoje é sobre alimentação e sobre animais. Você pode, pai ou mãe, falar um pouquinho com a criança antes da atividade sobre a alimentação dos bichinhos, porque a gente fala muito sobre alimentação saudável entre a família e a criança, mas pode se estender também para os animais. Quais são os tipos de alimento que os animais podem comer? Baseado nessa conversa, nós vamos usar aqui, pode ser o CD ou pode ser também um círculo feito no papel, papelão, tá? A ideia é reutilizar. E os prendedores também e a fotinho. Você pode tanto desenhar o bichinho, se tiver habilidade, ou imprimir mesmo assim as fotinhos ou recortar de algum local que tenha já a foto do animal mesmo, tá bom? Para montar essa atividade. Depois da conversa, do diálogo, que a criança entendeu, vocês podem montar no círculo, no caso aqui eu vou utilizar o CD, no círculo vocês vão utilizar as comidas dos animais. E nos prendedores vocês vão colocar os bichinhos. Aqui eu tenho leãozinho, porquinho, coelho, sapo. Aí é o animalzinho da sua preferência. Eu vou optar por começar com o macaquinho. Então eu vou pensar, qual é a comidinha preferida do macaco? E você vai entregar o material para a criança e ela vai olhar no disquinho qual é a comida preferida do macaco. Será que é a zebra? Será que o macaco gosta de comer zebra? Será que é a mosca? Ou será que é o peixinho? Ah, eu acho que é a banana. Quando a criança chegar na resposta, ela pode colocar no que ela acha que é, tá bom? No momento da atividade, não faça muita interferência, tá? Para falar se está certo ou se está errado. Ao final, vocês podem conferir juntos e conversar sobre, tá bom? Vamos para a próxima atividade. Para essa atividade, vocês podem fazer com crianças menores, usar folhas diferentes, com cores diferentes, para escrever os nomes, para fazer assim a associação por cores. Cada nome numa cor diferente. Mas para as crianças maiorzinhas, a gente já consegue fazer por formatos. Então vocês vão escrever nomes dos familiares, mais próximos, ou de um coleguinha que ele goste muito. Mas lembrando que sempre tem que ter o nome da criança no meio dos outros quebra-cabeças, que é para identificação. Eles sempre começam com o nome deles, para eles é mais fácil começar assim, tá bom? Então, independente se nós vamos fazer o quebra-cabeça por cores ou por formatos, o importante é que vocês escrevam os nomes, o adulto, e recorte. Se for em formatos diferentes, vocês vão fazer como no meu exemplo. Eu tenho aqui os nomes Daniel, Pedro e Ana. Para cada um, eu usei um formato diferente. Para esse foi uma onda, para esse já está no formato de quebra-cabeça, para o nome Ana está dentro do coraçãozinho. A criança vai tentar montar, identificar primeiras letras. Então ela vai olhar, isso vai estar embaralhado, tá bom? Eu deixei assim no exemplo só para vocês saberem como está diferente, mas vai estar embaralhado. A ideia primeira é que ela separe as letras por formato. Então, quando estiver tudo bagunçado, ela vai separar tudo que for coraçãozinho de um lado, tudo que for de ondinha do outro, e tudo que for no formato de quebra-cabeça. Depois que ela separar corretamente, uma adaptação é você conseguir fazer com a criança que ela monte o nome da forma correta, identificando qual é a primeira letrinha e as outras seguintes até chegar na última. Claro que, para facilitar, vocês podem ter o crachá com os nomes também já feitos completos, tá bom? Depois que a criança separar por formatos, vocês podem colocar o cracházinho próximo para ela saber a sequência. Lembre-se que é importante sempre falar a letrinha. Então, se nós vamos começar o nome Ana, é o A, falar a letra, o nome Ana, a palavra, começa com a letra A. E cada letrinha que vocês forem organizando, sempre nomear as letras. Tá bom? Vamos para a próxima atividade? Essa atividade é muito divertida. Se você não tiver as bolinhas, de repente, você pode fazer as letrinhas num papelão, colocar num palitinho de sorvete, e aí você encaixa, tá bom? No lugar das bolinhas, pode até fazer um círculo no copo, no papel, com a letra, e aí você cola num palitinho de sorvete, num palitinho de churrasco, e a criança consegue encaixar também no rolinho de papel. É uma adaptação, tá bom? Mas se você tiver as bolinhas, o importante é que o adulto faça a letrinha na bolinha, bem centralizado, e que nos rolinhos de papel, façam a mesma letra com outros formatos, que é para ver se a criança consegue identificar. Porque nas placas, geralmente, a gente tem esse tipo de letra, né? Letra maiúscula. E na fase que eles estão, eles aprendem muito mais fácil com essa letra. Mas também a gente encontra em revistas, em jornais, na internet, esse outro tipo de fonte. Então é importante ver se a criança faz essa associação, que a mesma letra pode ter desenhos diferentes, formatos diferentes. E aí você espalha. A ideia é que você tenha um cesto ou algum lugar que você tenha as bolinhas fácil, para que a criança possa olhar, procurar onde está a letrinha que corresponde, e quando ela encontrar, ela encaixa. Ou ela pode fazer isso com a bolinha ou com o palitinho. E essas foram as sugestões da semana. Um super beijo para vocês, fiquem bem e se cuidem.